O André Amorim, que é gerente do CIMEGO, que vai conversar com a gente agora, até porque muitas pessoas foram pegas de surpresas, outras nem tanto. André, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Eu tô falando aqui de serviço de engenharia, vocês lá no CIMEGO têm muitos estudos que podem ajudar, inclusive gestores públicos, na hora de planejar uma obra sobre a questão de enchente, alagamento e tudo, né André? Com certeza, Aloares, não só aqui em Goiânia, nos municípios do interior e também no estado de Goiás. Por quê? Você tem que levar em consideração o volume de chuva. A nossa rede de drenagem, ela é suficiente para o volume de chuva? Qual é o volume de chuva que tem caído nos últimos anos? Chuvas intensas, fenômenos extremos? Então, nós estávamos aí há poucos dias, né? Há pouco, praticamente um mês, com 39 graus de temperatura. E agora nós vamos aí nesse ciclo, período seco, chuvoso aí. Morrinhos teve 126 milímetros de chuva, que ele já faz uma semana, né, Aloares? E agora aqui em Goiânia, com chuvas variadas. E infelizmente, muita chuva em pouco tempo causa realmente grandes transtornos. Agora, isso daqui pra frente, até o próximo mês, a gente vai ver com mais frequência, né? Sim, com certeza. E durante esse período chuvoso todo, Aloares, nós ainda estamos nessa fase de transição. Eu estava até aqui agora observando, o sol está pegando, mas você já viu as nuvens ali já se formando, né? Já ficando um pouco mais escura, para mais tarde nós, infelizmente, termos aí outros pancadões de chuva. Nesse ciclo agora, fica muito semelhante àquelas chuvas de verão, apesar de estarmos na primavera. Mas essa transição nossa do período seco para o período chuvoso acontece muito. E ainda vamos ter em outros episódios aí, nesse período chuvoso nosso até abril, outras situações semelhantes a essas aí, que vai acontecer aqui na capital e também no interior. Agora, por que que apesar da chuva, André, a gente está enfrentando esse calorão danado? Sim. O que ocorre? Essas chuvas que estão ocorrendo agora, Aloares, são aquelas pancadas e chuvas isoladas, como a gente coloca nos nossos boletins, nos informativos. Então, não estamos tendo aquela chuva constante. Então, chove, para. Essas chuvas são aquelas que nós chamamos de sistemas convectivos. Nuvens de tempestade. Ontem, por exemplo, era seis e meia da tarde, você olhava as imagens satélites e não tinha nada. Aqui, sobre Goiânia. Mais tarde, um pouquinho, uma hora depois já se formou. Na segunda hora, já estavam praticamente as nuvens de tempestade se formaram. Elas se formam muito rapidamente, antes da ocorrência. E como não persiste a questão da chuva, voltamos a ter o calor ainda. Por enquanto, teremos essa condição aí. Realmente, você fala assim, nossa, de manhã está um pouquinho mais fresco, mas ainda assim, as temperaturas ainda estão elevadas pela manhã. Eu falo a mínima. A nossa mínima está começando com 20 graus aqui em Goiânia. No interior tem local que está começando com 23, 24. E realmente ainda está quente, esperando essas chuvas ainda controlarem essa temperatura. André, vamos associar chuva e produção de comida. O quilo de lota está a 15 reais, tem pimentão sendo vendido a quase 30, a alface está vendendo quase 2 reais o pé e tudo mais. Aí o problema de chuva interfere no preço. O que os produtores podem esperar e qual a região que deve acontecer uma situação talvez mais grave, que requer uma atenção especial também? Sim, Luares. Agora, vamos só fazer uma retomada. O plantio iniciou, o pessoal que planta soja, planta milho, as grandes culturas, vastas áreas, Rio Verde já iniciou já umas duas semanas. E nesse tipo de situação que está ocorrendo, apesar de ser pancadas e chuvas na roça, não atrapalhem muito. Porque tendo esse sol e tendo chuva, a produção agrícola nossa vai ser muito boa. Tirando a ocorrência de veranicos, que a gente já sabe, Luares, entre janeiro e fevereiro sempre tem aqueles veranicos. Mas nesse episódio, muito bom para esse tipo de cultura. Agora, para essa cultura, que são as verduras, os hortifruti, alface, o quiabo, algo que o pessoal planta aqui no entorno de Goiânia, realmente eles são muito suscetíveis a essas pancadas de chuva. Então, o pequeno produtor rural que planta, e realmente ele sofre bastante com isso, porque a gente tem muito contato com eles, Nova Veneza, Inhumas, Santo Antônio aqui, próximo, tem esse cinturão verde em torno de Goiânia, sofre muito por conta dessas pancadas de chuva. E eles podem sim esperar que vão ter mais pancadas de chuva que vai prejudicar essa pequena lavoura, que na verdade ela se torna grande porque ela abastece as nossas feiras. Infelizmente, a Loares vai doer no nosso bolso quando tem essas pancadas de chuva. Esse descompasso entre chuva e sol realmente causa bastante transtorno. É, não está fácil não, viu, André? Dá R$2,00 no espiga de milho, R$2,00 no espiga de milho. Não é fácil não, viu, amigo? A coisa está difícil, viu? Está até mais, né? R$4,00 por R$10,00 nas feiras. Para R$4,00 é R$2,50, né? Tem feira vendendo milho a R$2,50 a espiga. Ô, Loares, já tem feira vendendo três espigas por R$10,00. Ah, faz não. Não estou brincando. Não estraga a minha pamonha não, pelo amor de Deus. Ai, credo. Não está brincadeira. A feira, infelizmente, o produtor rural sofre e a gente sofre na sequência por conta desse tempo. Realmente, nós temos que estar de olho porque o tempo realmente influencia na nossa economia, a economia goiana e também na economia do Brasil. A energia sobe, falta água, realmente é uma situação complicada. Temos que preservar. André, obrigado, obrigado aí. Eu agradeço. Inclusive, é você que está reclamando o preço da comida, aquela coisa toda. Gente, isso tudo é culpa nossa do homem que desmata, que queima, que depreda tudo, acaba com nascentes. Não existe mais aquela chuva contínua, o famoso invernado, essa chuva pancadão que vem e destrói tudo. É verdade. É culpa nossa. O bicho homem está destruindo o meio ambiente e nós estamos pagando o preço da nossa, infelizmente, nossa ganância também. Obrigado, André. Obrigado aí pelas informações. O André Amorim do Cimego trazendo informação para a gente. E falando...